Meus putos, antes de começar a ver a zoeira, desativem o adblock, pra não foder o esquema e mete aquela dedada no like. Porque se tiver alguém fazendo coisa errada, a gente come já. A gente tá chegando perto do procedimento. A grande sala de jantar, invejada por Midgard. Só pra... Só pra quebrar o bagulho aqui, véi. Ninguém é mesmo, o negócio é quebrar mesmo, foda-se. É pra tomar no cu. Quem não gostar, vá pra puta que pariu, ok? Se não me engano, o trono do Yao era depois daquela parede de jantar. Eu vou lá, amigo. Relaxa aí que eu tô vendo os possíveis ambientes aqui. Swift, pega na minha caçada. Oxente. Beleza, já que não é pra quebrar isso aqui, vamos quebrar outra coisa. Quebra aquela porra ali, ó. Tudo que eu precisava era um bicho desse aqui, vai tomar no cu. Esse gigante aqui pra mim é puta, véi. Ei! Bora, porra, bora, porra! Pra se foder! Quem prendeu é Jesus Cristo, amigo. Eu não! Vai tomar no cu. Foda esse cachorro aqui, véi. Que tá mexendo a paciência. Agora é pra tomar no cu, véi. Já era. Rapaz, eu perco. Tô começando a gostar de jogar videogame nessa TV aqui, véi. No meu monitor, tá ligado? Tá simplesmente no caralho que dá pra acompanhar os comentários 100%. Dá pra ver o jogo perfeito, porque o monitor é ultra-wide. E porra, é foda. E eu fico perto do monitor. Na TV fica meio complicado. Eu tô usando mais a TV agora como suporte. De... De tela. Não é foda? Invoca uma... De bandana de javalis espectrais. Eita porra, amigo. Aí é doideira. Mas isso aqui dá mais dano, véi. O lobo dá um dano da peste, véi. Aí atordoar não, né? O cara é... Pancadaria. Já era, lobão. O cara chegou ali, muito doido, véi. O cara chegou. De novo? Taca, pô. Pera aí, deixa eu me reconstituir aqui, véi. Dá nem tempo. Tem que matar os pesadelos, véi. Isso tá zoando mesmo, véi. Vamos resolver essa bronca aqui. Bora. Bora resolver essa bronca aqui. Bora resolver essa bronca aqui. É ligeiro, porra. Tá achando que tem algum otário aqui. Aqui é o Kretz, caralho. É cara com a TV da... Da Noruega. Vai vir outro ali. Não sabia. Agora deu a peste. Pudeu, joga o Loba aí, pô. Só dos cachorros, só dos cachorros, desgraça. Aqui já era, hein? O bicho tava amunicado. Bora, filhão. Bora, filhão. Puto... Puto, tu crash? Rapaz, o bicho... O bicho me deu uma dentada do caralho, véi. O bicho me deu uma dentada do caralho, véi. Já dá aquele poder aqui, aí o... O rei da... O Night King. Relaxando. Tem alguma coisa. Viu, rapaz? Ele tá bem. Achei melhor sumir quando os filhos idiotas do Thor chegaram. Espera. Não. Sim, sim. Ei. Beleza. Vamos confeccionar o quê? Arco de guerra. Demora essa porra aí, véi. Bota pra poder. Isso aí. Vai de novo. Tamo junto. Essa aqui, ó. Esse do caralho, véi. Mas... Aí ela vai pra 16 de força, véi. Deixa essa porra assim mesmo. Cara, eu quero ver o que é que falta pra... Usar o pomo aqui, véi. Pomo do machado. Comprar. Não, isso aqui não. Tem... Tem vai. Eu queria comprar uns bagulhos doidos aí, véi. Pra vender? Eu vendi o bagulho errado. Fodeu. Foi sem querer. Foi porque eu queria não. Comprava isso aqui? Ah, isso aqui é o que eu já tô usando, né? É não. Que eu não posso comprar. Tem que tebrar as ardentes. Só tem o 4. Isso aí pode dar o quê? Foda-se. Do jeito que a gente tá fazendo, tá massa. Foi sem querer. Pô, vende e fez. Foi sem querer. Foi pouquinho. Foi sem querer pra comprar. Sim. Tem que pegar as habilidades do menino, né, véi? Tá liberado, véi. Isso aqui é da luz. A da luz é de puta, né, véi? Isso aqui é mais doideira, véi. Peraí, isso aqui é o quê? Ainda é mais flecha. Eu vou juntar pra comprar aquele aqui, ó. Isso aqui é 3 mil, hein? Puxa, vai pegar fogo, hein? Cara, a dublagem lunária do jogo tá sensacional, véi. Tá sensacional. Em nenhum momento eu tive vontade de colocar ele em inglês, véi. Todas as dublagens estão fenomenais. Na minha sincera opinião. Não podemos determinar o papai. Continue procurando. Rápido, bicho. Dá pra pegar um pedaço do cincel e sair antes que alguém perceba. Hã? Oh-oh. A porra, agora que a gente pegou. Ótimo. A luta é minha, garoto. Vá. Onde pensa que vai? Ah, não, Magni. O molequinho tem um arco. O que a gente faz? Mete bronca aí, filho. Mete bronca aí, filhão. Bicho, bate. É pra bater, vamos embora. Vamos pra munhecar daqui. Tá achando que eu sou puta, meu irmão? É. O bicho pegou fogo, amigo. Bora, Magni. Bora, bota pra fuder aí. Tá achando que eu sou puta aqui, véi. O outro lado tá em chosca, hein. Bora, filho. Bora, filho. Bora, filho. Bora, filho. Magni mod. Eu cuido do grandão. O bagulho errado, não é nada. Ah, vacilei. Apareceu um bagulho na terra. Só vi agora. Não vejo nada. Atrás de mim, garoto. Por que nos perseguem? O que Odin quer? Não sei. Não me. Vem cá. Viste assim. Chega de segurar a mão do mar. Cala a boca. Não me chama assim. Não acredito. Não acredito. Mandei calar a boca. Acalma esse garoto. Relaxa. Relaxa. Tá em casa, pô. Cara não é espoder, não. Resolver. Vamos resolver isso aqui. Opa da peste. Calma, parece mais um pedaço de pedra, viado. Calma, parece um pedaço de pedra, viado. O Cretos, o menino. O Cretos, o menino. O menino, o caralho. Eu tenho que se ligar, amigo. Eu tô morto, porra. O menino. O menino é uma pica. Os caras passam forte mesmo, véi. Tá batendo meu filho, véi. Cala a boca. Ignore. Foco. 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 Obrigado, Nikas, pelo Beats, amigo. Tá valendo aqui, ó. Não para não, não para não, filho. Isso aí, pega aquele cara ali, véi. Foda-se. O cara tá muito indo para defender. Obrigado, Maria. Porra, na hora do... Do bagulho, véi. Na hora do... Da pressão, véi. Desliga aí. Correria, amigo. É HP. Dedo no cu e HP. Porra, o lobo... O lobo é duas horas, né, véi? O lobo é duas horas de pancada. O menino tá ali, ó, brincando na neve. Que porra é isso aqui, ó? Parece que nem é coisa de férias, não, porra. Vai se foder. Vai se foder. O outro aí, ó, arrombado. Para, porra. Aí não pode, né, véi? Obrigado aí, filhão. Tamo junto. Agora o foda é que os caras são fortes pra caralho, né, véi? Não acredito. Os caras são meio fortes, né, véi? Deixa eu pegar o rango aqui, né, menino? Tô parecendo até um petista. Pão com mortadela. Pão com mortadela, uau! Daquele jeito. Põe muitos o menor. Água, mirado. Não vai dar. É rico de arrastar. É rico de arrastar. Não vai dar. Põe muitos! De Global Data. Pode entrar. Porto o ministério. Não vai acontecer. Eu nãopper com Deus. É rico de arrastаться mais. Não, é rico de arrastar. Bom dia. Só que você tem um ataque da fina também. Não, 1. É rico de arrastar. Que doideira, amigo Tá achando que aqui é Não tem nenhum otário aqui, não, otário Porra, o cara me deixou moco O cara encheu o HP, é isso mesmo? O cara encheu o HP, que pofa foi a cara ali? Ai, é foda, velho Ai, é foda, velho Ué, tá bom pra caralho Toma Peraí que o bagulho aqui tá bom pra caralho Eita porra, peraí Deu uma soluçada da desgraça agora Olha, velho Puta sensacional, velho Maria botou pra quebrar, velho Olha Você vê como é que eu mastigo isso aqui, mãe Primeira Primeira Falei da Acne É por isso que a galera gosta de pouco mortadela É por isso que a galera vai pra esquerda, velho Porque pouco mortadela é bom pra caralho Porra, velho Tá muito tranquilo Tá muito tranquilo aqui Ó, ok Hum Oi Oi Ignore Foco Vai menino, vai menino Rapaz Porra, bicho Porra, bicho Me deu uma munhecada da porra mesmo, velho Eu não entendi ainda, velho Diminui a vida dos dois por igual Eu entendi, porra Entendi, entendi Eu não entendi essa porra não, velho Eu tô Eu tô mais concentrado em jantar Do que matar esses caras Eu vou morrer, porra Eu vou morrer, porra Eu vou morrer, porra Eu vou pegar um pedaço aqui, né, velho Cara, não E aí, velho Cês tão nervosos por quê? Eu não tô nervoso Só pra isso, velho Porra, mesmo Ui Tranquilão, velho Porra Porra Não entendi Tá muito mais velho, no Nari Muito mais sinistro Eu cuido do Bivete Agua Me arco Opa 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 Ignore Foco Opa 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 Mas que maravilha! Estou tranquilo! Agora! Madre! Agora sou eu, meu gostoso! Isso! Excelente, amigo! Obrigado pelo sub! Agora estou com medo! Seja bem-vindo! Bala no seu cu! Dura com força! Tamo junto, meu irmão! Acabou! Tamo junto aqui! Calma! Calma! O que não? Aqui ninguém brinca não, porra! Calma! 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 Tem que ficar de HP aqui! Abra! Porra essa rapaz? Eu não entendi mesmo não, porque eu tava jantando Agora sou eu você meu gostoso Isso Vai tomar no cu Critico, filha da puta Obrigado aí pelo sub amigo Sexto mês consecutivo nessa desgraça Tamo junto, caralho Vai pra munheca, vai pra munheca, porra Você vai jogar nada aqui não Matar o Magne primeiro, né, véi Não tem medo de você não, véi Você pra mim é puta Menino, menino uma porra, menino sou eu aqui que tô apanhando O menino tá bem pra caralho, que não perde HP Não tem medo de você, não tem medo de você, não tem medo de você Poxa, é assim não, que eu manda tocar não Pega aqui na minha caceta Eu queria entender porque o HP do cabaneta sobe, né, véi Ali, véi Não entendi, rapaz O HP do cabaneta subiu, porra De novo Porra, isso vai tomar no cu Não pega não, não acaba não, né, véi Que doidera é isso aqui? Os caras tão explicando Os caras tão explicando, eu tô no meio da boss fight Você é retardado, você tem problema mental Filha de uma puta Tô no meio da caceta aqui Como é que eu vou parar pra ler a pau de um comentário Vai tomar no cu Ali, porra, o cabaneta sobe Matar o cabaneta primeiro Mas como é que eu vou matar o cabaneta, se o cara é imortal O cabaneta é gostoso Porra Matar esse cabo do escudo aqui Que eu tô puto com esse cara já Vamos lá Fica batendo no escudo aí mesmo Bota pra quebrar Não, não, não é assim não Lembrou o canal Na sua frente Pra você saber que você é puta O cabaneta tá foda mesmo Rapaz Eu queria que a esquina funcionasse, véi Vou deixar Porque o foda é o seguinte O foda é que o cabaneta tá aqui Aí do nada eu quero mais choque o HP de novo Atordou os dois ao mesmo tempo Que o HP não sobe Não sobe, entendi Quer levantar o escudo pra mim? Vamos lá Vamos lá Ai, é foda Mataram o menino, véi Quem lembra a última vez que tivemos Não fala da minha mãe Oh É o teu cu, manhã Eu vou deixar isso no chat Os caras agora estão Ei, eu desviei, mo Que é isso? Tá meio doido Tá meio doido aí, véi Cala a boca aí, porra Eu tava se vengloriando por quê? Vamos lá Não, Matheus Aí não, Matheus Aí não Aí tu é criança, caralho Escudo? Quem lembra de escudo na hora da doideira, meu irmão? Escudo, caralho A gente só quer agredir A gente quer matar a gente É, amigo Esse também não Só pra você Só pra essa informação Não tem medo de você, não Cala a boca, seu maldito Pô, cara, tá me dando um choque, véi Ó, que doideira, Benimaru O que é isso? Música Bora filho, isso Vamos resolver, eu vou resolver isso aqui, né Vamos ver quem é bom mesmo Vamos pra isso, vai tomar no cu, velho Bora filho, bora filho Bora, bora, bora porra Tá tudo bem, aí atrás Nossa, você deve ser uma vagabunda pra ficar com o cara Eu vou te matar! Atreus! Controle-se! Ah! Adriel! Não! Como você? Você não imagina o quê? Meu filho da puta! Você é o próximo! Volta aqui, seu covarde! Eu acabo com você! Boba da perna! Tuberculose, amigo! Tuberculose bateu! A doença... A febre voltou... É AIDS ou tuberculose isso aí, velho? O Carlos não morreu disso, né? Não voltou! A tosse, o sangue... Ele tá doente e precisa da freia! Não! Devagar! Vou ficar bem! Tô ligado, pô! Pronto, rapaz! Eu tô bem, viu? É melhor ficar de olho nele! É melhor ficar de olho nele! Doideira da porra! É esse aqui! Chama congelada! Meu! Obrigado! Eita, meus patas! O menino vai virando por aqui! Aquele velho abraço! Usa vez que eu potei em chu... FUI! Porra! É muito vídeo pra se lembrar o que falar! Se gostou, dá aquele like e se inscreva na zoeira! Se não gostou, pau no seu cu! Baixem a nossa extensão do Chrome! Assim você fica notificado na moral! Curtam as páginas e entrem nos grupos! Deixem de viadagem! Fodam-se!